Música Tamo junto galera Canal Clandestino Channel O canal que tem vídeo de égua 1414, cadê esse trailer? 1432, 1433, 1434, 1429, 1412 Aquele ali 1414, olha ali Esse daqui Vamos lá Soltar esse aqui no canto É o bloco que eu vim com ele da Itália Vamos soltar ele aqui e pegar outro pra Itália Quatro horas e sete da manhã Ou melhor, hora exata do Clam Clam Quatro e uns quebrados Vamos desengatar isso daqui A gente começa Mais uma aventura aí na novela Bramacho Com um oferecimento 200 20 32 33 33 33 32 34 Vou pegar meu galão de água ali, antes que eu esquecê-lo. Voltei lá pro caminhão. Antigamente eu colocava ele dentro da cabina, agora vamos pôr mais não. Vamos tirar a placa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fazendo a regeneração aí, né? O que precisamos agora? Agora só deixar os documentos lá dentro do... Ah, essa aqui eu não tirei foto nem nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Última checagem da criança. Vai. 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 Ai. Vamos ali fazer o... Botar o sabugo no nariz, né? Só fazer o... A lua... A lua... A lua... A lua... 4x a 33s... Vamos lá. Vamos lá fazer o teste do Covid. Vamos lá. Vamos lá fazer esse negócio de novo. Agora aqui eu já acendi. Agora já fica meu profissional. Só que é um bagulhinho no nariz. Vamos lá. 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 Ah, que bolso! Vamos, Vicky! Você tudo bem? Sim, é o clandestino! Clandestino! É um rosto de voz! 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 É um minuto de voz! É um rosto de voz de voz! Você tem seu nome no cartão! Você é um rosto de voz de voz? Seja um rosto dela! Você o que o que você está? É, é. É um rosto de voz para você? Bom dia. Bom dia. Long drive? Italy. Bom dia. I mean, well... Clando-Denis de novo, Clando-Denis! Ah... Yeah. Proto-first, de North. Ah! Isso é horrível. I keep telling them I'm not a woman, mas você não expectará me to put that... ...in my throat. É verdade. É verdade. É verdade. Cada uma mulher que eu tenho visto, ela tem um problema. Ela tem um problema. Ela tem um problema. Não, ela tem um problema. Oh, meu Deus. Ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. Tem um problema. Tem um problema. Tem um problema. Ah. Aqui nós temos. Tem um problema. Tem um problema. Tem um problema. Eu vou voltar em 2 ou 3 minutos. Ok, mate. Tchau. 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 Vai lá fazer o outro agora. Tchau. 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 Soltou o tubo de ar aí Caramba, é susto aí Soltou e espirrou atrás da cabina O outro aqui do lado Esse negócio é chato, hein? Geralmente era só pegar a papelada e ir embora Agora tem que estar pulando em dois lugares Eu espero que esse negócio do vírus daqui a uns dias já libere Ninguém merece Customs Vamos lá fazer Isso daí é trabalho pra um monte de gente aí, né? Tantinha pessoas que estão trabalhando nesse negócio aí Já mudou de novo essa porra aí Já não é que mais Boston Quer ver que vai ser lá onde eu tava? Ah, é lá onde eu tava Ah, meu ovo, meu hein E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau. Tá falando que é do lado de cá agora. Tchau. Ué, agora eu não entendi. Tá em cima da M20, então? Tchau. Que merda, hein?